e aí ó já chegou até o guincho aí sim mano aí galera erguendo no chão só caminhãozinho do Bob tem ar ainda é para ter acho tem mas tá cheio rapaziada ó aqui aqui é mercedes mas deixa eu soltar aqui é mercedes mas não vai para rapaz tem seis quilos de arma você tá achando que que mercedinha é fraco é esse aqui ele só veio com o emblema Mercedes mas acho que ele não é bom será vou deles vamos lá E aí Vamos lá. Viu o eixo ali em cima, já era. Espera aí, cadê a barra de fogo? Oh, dá esse calço. Mas é só desentortar. Não, nem mexe. Vai me machucar. Mano, volta. Puxa agora, vai. Pô, aquela chapa lá que tá falando é só. Pô, cadê ela? Vai, vai, vai puxar. Aí, já era. Foi. Pera aí, pera aí. Ó, bom, vocês vão jogar alguma coisinha nela? Sim. Não, 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 não. Não, 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 não. É a frente. Aí, ó. Aí, ó. Tô comendo atirar fora essa pata assim. Tô comendo atirar fora essa pata assim. Tô comendo atirar fora essa pata assim. Era pra ter feito faz tempo. É porque na hora de arriar lá... Não é bom. É, ó. Na hora de embarcar ela vai pra mim. Cara, se você tirar já que tá no alto aqui, ó. Vamos pegar. Aí, galera. Agora tá no guincho. Graças a Deus. Infelizmente aí o bigodinho foi pro estouro, mas esse aí é o de menos, né? Aí, ó. Vamos que vamos. Mais uma vez e agradecer a CPP, mano. Cê tá doido. Uma força... Sempre dando uma força pra nós. Nunca deixando nada na mão, mano. Cê tá doido. Beleza, beleza. Agora vamos lá pra oficina lá, rapaziada. Tá saindo de novo. Tá, mano? Tá. Não, aí desse lado tem pneu. Desse lado tem pneu. Desse lado tem pneu, mano. Vamos levar a Ciri Bico de novo, ó. Eu até me achei que nem é nem... Mas lá qualquer coisa tem a rede escavadeira. Eu ia falar pra botar aqui e erguer a frente, sabe? Pendurar. Quando for descer. Dá uma erguidinha só. Aí. A gente bota a conchinha dela aqui, entendeu? Só pra tipo... Tirar do chão, sabe? Tirar um pouco, cara. Tem um milhãozinho também, ó. Já era, ó. Ó, Bianca. Dobra ele, já era. Pode dobrar, Bob. Não, não. Quebrou o suporte. Quebrou? Não. Não. Vou tirar isso para cá. Assim tá velho, tá lembrando? Vamos ligar um pouquinho, né? Tá louco. Aí, galera. Chegamos aqui no seu Genese pra... começar a mexer no caminhãozinho do Bob. Nós mesmo vamos meter a mão, né, rapaziada? Agora é só baixar ele aí. Olha! 710 chega até no grau aqui, ó. Dando em duas rodas, ó. O circo aqui e o Paulo já estão erguendo o caminhão aqui, ó. E já vamos começar a arrancar fora esse incho aí pra botar outro, rapaziada. Vamos calçar bem aí o caminhão pra não ter perigo de cair, né, galera? Deixa bem calçadinho. Ele já foi tirado a roda daqui, ó. As piadas já tiraram a roda. A mulher de circo aqui é forte. Conseguiu até tirar os parafusos da roda, cara. Porra! Ah, foi tu? Mulher de circo. Ai, meu Deus. E aí já... Em seguida, vamos... Já vamos... Trocar o eixo. Eu já fui no mercado. Vamos fazer um PL aí, rapaziada. Esperar descongelar uma linguiça, porque é o nosso almoço aí hoje. Vamos botar, assar as linguiça aí e trabalhar aí. Pose! Aí, galera, o eixo já praticamente já tá fora, mano. Já foi tirado lá, vocês estão... Não sei se vocês estão vendo, mas é o... Os fechos de mola lá já tá solto. Aqui já tá solto. O... O amortecedor já tá solto. Agora o Paulo tá finalizando de soltar o fecho de mola de lá. Aí, pronto. Já tá no chão. Coisa de meia hora, mano. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos arrancar fora esse eixo. A gente já... O Genesi, amigo nosso ali, já separou um eixo pra nós ali. Top, filé. Esse eixo que o Bob tinha aqui, né, é um eixo de oito furos. De oito furos. E daí agora vai ser um... Vai botar um eixo com toda a ar. Free ar, né, que esse aqui ainda era óleo. E dez furos, mano. Então... Vai ficar mais top do que já era. Ó, essa roda aqui era do Bob, ó. Dois, quatro, seis, oito furos. Do... Oi? O Ronaldo do ônibus. Ah, verdade, né. Vai casar com o eixo de trás agora, né. É. Do ônibus? Claro, pô. O eixo que você colocou de trás é a mesma coisa. Ah, verdade. Pra quem não sabe ainda... Não, o eixo é o do... Ah, o eixo é o... Meu Deus, que salada de fruta, cara. O eixo que o Bob vai colocar aqui é daquele ônibus que o Paulo arrancou o motor e a caixa. Meu Deus, depenaram o ônibus, cara. Então aquele eixo que tava naquele ônibus que o Paulo tirou o motor e a caixa vai ser aqui, rapaziada. Então, entendeu? Aí vai ser, então, um eixo de 10, furo, freio a ar. E esse aqui ainda era freio a óleo. E agora como vai ser trocado, né. Que nem eu tava falando pro Bob. Bob, em vez de você botar o mesmo eixo que tinha aqui, freio a óleo, ainda não, pô. Já pega, já bota um freio a ar aí que fica muito melhor de freio, mano. Não incomoda mais. Aí vai ser isso aí. Vai tirar fora esse aqui que era freio a óleo. Já vai botar um freio a ar, 10 furão. Aí vai ficar... Só que claro, né. Aí essas rodas do Bob aqui ele vai ter que trocar, né. Mas eu peço que o Genese também tem roda ali. Aí eles vão fazer um câmbio, entendeu? Como essa aqui é 8, ele vai ter que botar uma de 10 furos. Que é igual as rodas de trás aqui, ó. Essas aqui são 10 furos, rapaziada. Vocês podem ver que ela muda um pouco os buracos dela também. Beleza? Aí, galera, ó. Olha o busão aí. Vou mostrar pra vocês daqui a minha visão agora. Santa Madre de Deus, mano. Isso aqui é do tempo do... Não sei quem, rapaziada. Mas é antigo, hein. Olha o volantão branco ainda, mano. Você tá doido. Veneza. Não tem a data de fabricação. Ano de fabricação. 1 do 10 de 75, mano. Que da hora. Olha aí, galera. 1 do 10 de 1975. Rapaz do céu, mano. Esse é das antigas, hein. Pô, e dizer que isso aqui um dia foi um busão top, né. Olha só. Dizer que isso aqui na época... Meu Deus do céu, né. Hoje em dia ninguém vai dar mais nada, né. Mas... Na época eram os top. Vou mostrar de fora aqui pra vocês. Só pra... Mostrar aí, ó. Olha isso, mano. Meu Deus do céu. Esse é das antigas, hein. Mas é doido, hein. Você tá doido. Pode ir pegando ali, vai. Espera aí. Opa, pegando o calco do... O coisa ali, ó. O quê? Quase caiu o calco ali. Não, não, não. Relaxa. Uma capta solta. Relaxa que uma capta solta. Ah, bota. É isso. Você vai puxar pra trás. Exatamente, bota. Bora, pô. Sim. Espera aí, ó. Depois vem aqui... N'estou bem, não, não. O que você pode ser pedido? Caso velho para fazer assim. Vair bem, a gente... Desc Vou pegando o motor lá, entendeu? Aí Vai lá com ele, bota Vai lá no braço com o Diego, bota Vai lá no braço com o Diego, bota Vai lá no braço com o Diego Vai lá no braço com o Diego Mais uma, mais uma Meia hora, meia hora, tá fora, ô Meu Deus, que coisa mais feia Do mundo, cara, olha só Tem que ficar com folga É, aí que eu falei, bota Tem que ficar com folga É bom que vai ser tudo trocado Quem tiver de folga aí vai Vai ser trocado, top Ó galera, esse aqui vai ser o eixo lá, ó Filézinho, ó Até, foi trocado aqui Embuchamento, bem filé E daí escura Esse é o bichão, vamos levar pra lá Botar no muque aqui e levar pra lá O rapazinho vai encostar pra nós aqui, ó Jogar em cima no caminhãozinho e jogar lá Pra nós já puxar pra debaixo do caminhão do Bob Pra nós o quanto antes Arrumar isso aí, pouso Tá, tá Sai daí, moja, desculpa Sai daí, moja desculpa Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, galera, a gente posicionou ele aqui agora, o novo eixo, aí agora, né, vamos puxar com a corda pra lá, beleza? Que a gente fez pra tirar aí o... Caralho, bicho! Vou parar. Tá, mas vai ter que fazer essa corda em duas e puxar ela em duas, igual a gente puxou a calabra, pô. Calma o coração aí que eu tenho que botar pra gravar o bagulho. Bora, bora. Vamos nessa? Vamos. Vai. Peraí. Vamos no três. Um, dois. Um, peraí. Eu só sei contar até dois. Não vai se pegar aí. Então vai. Um, três. Mais uma. Peraí que cê cai, peraí. Pegou no motor aqui, ó. Tem que virar. É. Dá uma esterçadinha aí. Não passa então. Vamos? Já me acha que não passa. Um, dois, três. Vai, não passou. Vai pra trás agora. Esterça pra esquerda e volta pra... Aê, pra trás agora. Olha ele pra trás. Aí, galera. Conseguimos jogar o eixo pra debaixo aqui do caminhão. Agora é só começar a botar as molas, o amortecedor de volta aí. Tá quase, mano. Acho que até hoje à noite se bobear, já tá de volta na ativa. Hoje é o mesmo dia, galera. Lembrando que hoje é o mesmo dia. Aconteceu isso aqui, era umas dez da manhã. Agora é quase cinco horas da tarde. Olha como é que tá. Beleza, ó. O Bob acabou de chegar com as rodas dez furos agora também. Ele fez os câmbio, né. Trocou os pneus dele que eram oito furos. Já botou nas rodas dez furos. Já pra deixar tudo prontinho. Nossa intenção é deixar pronta hoje, mano. Beleza? Quer por mim? Acima da roda? Essa mulher de circo não é fraca. E aí, gente, que mora, só que não é fraca. Obrigado.